Jair é motorista e sempre que pode almoça no restaurante popular em Aparecida de Goiânia. Na última quarta-feira, ele encontrou o restaurante fechado devido a falta d'água, que atinge 40% do município. Ele não gostou nada da situação e ainda diz que o abastecimento de água na cidade está complicado. Todo o setor lá pra nós também está assim. Está difícil. A água lá em casa virou coisa rara. O restaurante serve 3 mil pessoas diariamente e sem água é impossível manter as portas abertas. Todas essas pessoas ficaram sem receber alimentação na última quarta-feira por conta da falta de água. O prefeito de Aparecida de Goiânia deu uma semana para a Saniago resolver o problema da falta d'água. Caso não seja resolvido, será decretado estado de emergência. Oito caminhões pipas foram cedidos pela prefeitura e eles vão abastecer hospitais, escolas e o restaurante cidadão. O restaurante cidadão foi atingido, mas a maternidade Marlene Teixeira, que é um hospital nosso, que recebe ali cerca de 25 mães que vão ali para dar a luz aos seus filhos, também ficou fechada uma vez essa semana. O restaurante está aberto porque recebeu um caminhão pipa que abasteceu o reservatório. Seu Jair, o do início da matéria, já pode ficar tranquilo porque o almoço de hoje já está servido. A notícia é boa, né? Aham. Ô! Melhor hora do dia. Ô, a melhor hora. Melhor hora do dia. Obrigado.